Neste vídeo eu vou mostrar um tutorial de como participar da votação de mobs deste ano que já começou e como a gente sabe tem um prazo para ser finalizado. Portanto, o ideal é votar o mais rápido possível para não deixar para o final, beleza? E vou mostrar como é que esse passo a passo funciona na versão Bedrock, mas tem outras formas de votar. Para Bedrock é o seguinte, basta entrar no jogo, inclusive eu entrei e já apareceu esse aviso, votação de criaturas aberta, mob vote. Aí temos um aviso aqui, vou clicar em continuar e o que acaba acontecendo, nessa tela inicial mesmo tem aqui, olha só, falando que a votação começou e que ela vai acabar em... Aí temos aqui o temporizador, quando eu gravei esse vídeo falta 2 dias e 22 horas para que a votação seja encerrada, ou seja, ainda tem muito tempo. Então vou clicar aqui em mob vote e temos aqui, olha só, vote agora. Vou clicar aqui e vai aparecer que eu estou me conectando a um servidor, sendo que é o que acaba acontecendo. Deixa eu entrar nesse servidor aqui e eu quero explicar uma coisa para vocês. Prontinho, acabei entrando no servidor e basicamente é esse aqui, tá legal? Mas antes de prosseguir, quero mostrar uma coisa. Para quem for entrar primeiramente aqui a primeira vez nesse servidor, vai aparecer, digamos que, um pacote para baixar, que acredito eu que seja a textura. Então é preciso baixar esse pacote, tá legal? Uma vez que baixar, vocês devem entrar aqui normalmente. Mas se falhar, aparecer esse aviso, é porque pode ter muitas pessoas tentando acessar no momento. Então o ideal é que você tente depois de alguns minutos e aí pode dar certo. Eu tive esse problema, tá legal, de ter uma falha devido ao grande movimento, mas depois eu consigo acessar normalmente. Mas bem, vamos lá. A ponta de entrar no servidor é muito simples. Deixa eu mudar aqui o ângulo, tá legal? Esse aqui é o servidor, que tem vários minigames que você pode jogar normalmente. Mas como o foco aqui é mostrar a votação, é muito simples. Basta ir direto, seguir esse caminho aqui e aqui temos as três criaturas. Olha só, temos aqui o caranguejo, onde temos essa alavanca. Temos aqui o pinguim, onde temos essa alavanca. E temos aqui o tatu, onde temos essa alavanca. Eu já tenho votado, tá legal? Portanto, eu já girei aqui essa alavanca. Mas o que acontece? Se você ainda não votou, basta girar a alavanca dessa forma aqui e você seleciona o mob de sua preferência. E é isso, basicamente a votação imóvel de Minecraft Bedrock Edition funciona dessa forma aqui. Mas imagina que você se arrependeu, você meio que mudou de ideia e fala Cara, eu quero trocar o voto, eu vou tentar fazer isso. Será que é possível? E é sim, pessoal. Bom, basicamente, basta você ir na outra criatura, por exemplo. Vou aqui no pinguim, eu giro aqui e olha só, eu acabei de mudar o meu voto e voltei no pinguim. Mas imagina que eu quero realmente deixar no que eu já tinha votado antes, que é aqui o tatu. Basta eu clicar aqui e eu troco o meu voto novamente. Ou seja, é muito fácil de votar e trocar o voto e votar o voto que você tinha feito antes. Enfim, é algo realmente bastante fácil. Feito isso, você já votou no Minecraft e agora basta aguardar o vencedor, que será revelado no dia do evento Minecraft Live, no dia 15 de outubro, o próximo domingo. Bom, e agora eu vou citar alguns problemas que eu percebi que muitas pessoas tiveram. Que é o seguinte, muitas pessoas quando foram acessar, simplesmente ficaram nessa falha aqui. E como eu já falei, para resolver essa questão, o ideal é você tentar entrar no servidor em outro momento. Pois no momento que você tentou, poderia ter muitas pessoas tentando acessar. Mas o outro problema é esse aqui, tá legal? Muitas pessoas não conseguiram acessar esse pacote. E o que acaba acontecendo? Vocês também podem tentar mais tarde. Mas se de forma alguma vocês não conseguirem, e para não perder o prazo da votação, vocês podem tentar votar de outra forma. Mas como é que funciona essa outra forma? Eu vou mostrar agora. Bom, uma das formas de votar é essa aqui, ir no site oficial do Minecraft. Aí logo no início temos aqui, para você escolher o seu mob, tá legal? E aqui tá falando que a votação já começou. Então basta clicar aqui em votar agora, dessa forma. Aí podemos rolar para baixo, rolar mais um pouco para baixo. Aí temos aqui as criaturas que estão participando. E basta clicar aqui em votar agora. Clicou aqui, e olha só. Basta eu clicar aqui para votar novamente aqui. Olha só no tatu, que no caso foi o mob que eu escolhi. Prontinho, obrigado por votar. É que tá falando que eu votei no tatu. E é isso aí pessoal, essa que é a forma de votar no site. Para quem não conseguiu votar dentro do jogo, o ideal é votar no site. Lembrando que para votar é preciso você logar a sua conta no site do Minecraft. Da mesma forma, para você votar dentro do jogo, também é preciso que você esteja com a sua conta logada. Além disso, para quem joga Minecraft na versão de computador, também pode votar aqui no launcher do jogo. Por isso, basta clicar aqui nessa aba do Minecraft Live. Aí aqui temos, olha só, vote já. Vou clicar aqui. E temos aqui as três criaturas. Vou clicar aqui para votar no tatu, tá legal? Olha só, cliquei. Vou aqui enviar. E prontinho, agradecemos o seu voto. Você votou, aí temos aqui o tatu. E basta eu fechar normalmente. E essas são as formas de votar, tá legal? Nos mobs do Minecraft. E agora é só aguardar o vencedor. E pessoal, é isso. Essas que são as três formas de votar aqui no Minecraft. E eu espero que quem tentou votar, que consiga votar normalmente. E espero que tenhamos um ótimo vencedor. Por mais que neste ano, os três mobs mereçam muito estar dentro do game. Como a gente sabe, a votação adiciona apenas um mob. Então que vença o melhor. Então bem pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!